Eu sou a Michele e no vídeo de hoje vamos estar trazendo alguns anúncios do LX de caminhonetes Ford F1000 a partir de R$ 20.000 Se você ainda não é inscrito no canal, já deixe seu like, se inscreva e ative as notificações Só lembrando que os anúncios que eu trago aqui não são de responsabilidade minha, são anúncios do LX Eu não tenho nenhum tipo de contato com os vendedores, ok? Fique até o final do vídeo para ver como que entra em contato com o vendedor, lá eu explico certinho Deixe nos comentários que tipo de carros, caminhonetes vocês queiram que eu esteja trazendo, né? E deixe nos comentários também um bom dia, boa tarde, boa noite E que Deus abençoe a todos vocês e bora para o vídeo Em primeiro lugar temos uma caminhonete Ford F1000 localizada em São Paulo, Ribeirão Preto e região no valor de R$ 20.000 Podemos observar que é uma caminhonete com cabine estendida e está na cor cinza E em questão de detalhe e pintura vai ter detalhes sem efeitos, tá? Podemos ver que está bem desgastada a pintura, tá? Principalmente aqui no capô Podemos ver que vai ter detalhes sem efeitos, né? Como observamos aqui Os pneus não tem muito bem como escrever, tá? Pois nas fotos não mostra muito bem os pneus E a parte interna, como podemos observar, o painel, o volante estão ok Os forros de porta também Os bancos aparentam estar ok, né? Pelo menos o do motorista não mostra o banco do passageiro, né? E a parte interna só está um pouco meio suja por dentro, né? O assoalho Mas está tudo certinho, tudo ok, né? E vamos para a descrição Na descrição diz que é uma caminhonete Ford F1000 no valor de R$ 20.000 Vende-se essa caminhonete do ano de 1988 A diesel Ford F1000, turbinada, direção hidráulica, vida elétrica, documentação toda em ordem, tudo ok Recibe em branco, sem pendências e pneus bons e precisa de uma pintura E o dono aceita propostas, né? E é uma caminhonete do ano de 1988 e está no valor de R$ 20.000 Em segundo lugar, temos uma Ford F1000 localizada em São Paulo, Mogi das Cruzes e região No valor de R$ 20.000 Podemos observar que está na cor azul com carroceria de madeira Em questão de lataria e pintura, como podemos observar, está muito bem conservado Aparenta até ter sido feito a pintura há pouco tempo, né? Está numa cor azul com branco, está muito bem conservado mesmo Não vemos ferrugens, né? A carroceria, como podemos observar, aparenta estar em bom estado Foi feita uma mão de tinta nela, né? Como vemos aqui em foto Podemos observar que está muito bem conservada a caminhonete, né? Não temos fotos da parte interna, tá? E os pneus, as fotos estão mais escuras Então não tem muito bem como escrever os pneus, ok? E vamos para a descrição Na descrição diz que é uma Ford F1000 No valor de R$ 20.000 A diesel com direção hidráulica, bomba Bosch, câmbio do D40 e motor 4 cilindros E é uma caminhonete do ano de 1965 e está no valor de R$ 20.000 Em terceiro lugar, temos uma Ford F1000 Localizado no Paraca, Pina e região No valor de R$ 30.000 Podemos observar que está na cor cinza Com caçamba marítima, né? Tem aquela lona marítima Está com uma faixa vermelha, né? Em questão de lataria e pintura, como podemos observar Aparenta estar muito em bom estado, tá? Não vemos ferrugens Está muito bem conservada, como podemos observar aqui Tanto a parte de trás quanto a da frente, né? Vemos que a lona marítima está tudo certinho, tudo ok Os pneus aparentemente estão bons, tá? Como vemos aqui em foto A parte interna, o painel, o volante, os bancos estão ok Os forros de porta, como podemos observar também Está tudo certinho Temos aqui foto do motor, para vocês darem uma olhada também, né? E vamos para a descrição Na descrição diz que é uma Ford F1000 No valor de R$ 30.000 O dono não aceita a troca e é de um único dono E é do ano de 1993 Com câmbio manual E é do ano de 1993 Com câmbio manual de ação hidráulica Está na cor cinza e está no valor de R$ 30.000 Em quarto lugar, temos uma F1000 Localizada em Goiás, região Mendanha e região No valor de R$ 35.000 Podemos observar que ela está na cor cinza escuro Em questão de lataria e pintura, está muito bem conservada Não vemos ferrugens, né? As grades estão alinhadas Podemos observar que não tem ferrugem Está muito bem conservada, né? Como observamos aqui Ela está com caçamba, tá? Não mostra a parte de dentro da caçamba Temos aqui também fotos da parte interna Os forros de porta estão ok O painel, o volante ok Os bancos também estão muito bem conservados A parte interna está muito bem conservada, né? E vamos para a descrição Na descrição diz que é uma Ford F1000 Do ano de 1987 No valor de R$ 35.000 O IPVA está pago É com motor MWM229 Não é turbinada Quatro marchas Bomba Bosch E documentação está em dia só a transferir E é uma caminhonete do ano de 1987 Com digestão hidráulica Câmbio manual E está no valor de R$ 35.000 Quinto lugar Temos uma Ford F1000 Do ano de 1980 Com motor MWM Localizada em São Paulo Sumaré e região No valor de R$ 35.900 Como podemos observar Está na cor amarela Está com carroceria de madeira Em questão de lataria e pintura Como podemos observar Não vemos muito ferrugem Está muito bem conservada Se tivesse apenas alguns detalhes serem feitos Aparenta até ter sido feita a pintura há pouco tempo Porque está muito bem conservada A parte interna Como podemos observar As forras de porta estão ok O painel e o volante também Está tudo certinho Temos também foto aqui do motor Para vocês poderem dar uma olhadinha A carroceria Como podemos observar aqui em foto Ela aparenta estar com uma boa estrutura Aparenta ter sido feita a pintura há pouco tempo Como vemos aqui em foto E está com uma boa estrutura E está em bom estado E os bancos da parte interna estão ok E a parte interna está tudo certinho E vamos para a descrição Na descrição diz que é uma Ford F1000 Do ano de 1980 Com motor MWM No valor de 35.900 O dono aceita a troca Ele deixa aqui uma observação Que não precisa de nada para fazer É só pegar e andar E a mecânica está toda revisada E é do ano de 1980 E está no valor de 35.900 Em sexto lugar Em sexto lugar temos uma Ford F1000 MWM 229 Localizado em São Paulo Campinas e região No valor de 37.900 Como podemos observar Está em uma cor vermelho Vermelho vinho Está com caçamba Como observamos aqui Em questão de lata de pintura Está muito bem conservado Não vemos ferrugem Aparenta estar muito Muito bem conservado Como observamos aqui A caçamba A caçamba atrás Como podemos observar Está tudo certinho Não é só estar um pouco Meio sujo Mas está tudo certinho Temos aqui foto do motor Também para vocês Poderem dar uma olhadinha E a parte interna O volante O painel Os bancos Forro de porta Estão ok Como podemos observar Aqui em foto E vamos para a descrição Na descrição Diz que é uma Ford F1000 MWM 229 No valor de 37.900 É impecável Com duas Com calceria Sendo uma de lata Outra de madeira E a caminhonete De procedência Só pegar e trabalhar E é do ano de 1993 E está no valor De 37.900 Bom pessoal Muito obrigado Por ter acompanhado O vídeo até aqui Fico muito feliz Com a ajuda de vocês Pois graças a vocês O canal cresce a cada dia mais Gostaria de deixar Um grande abraço Para Márcio França De Sorocaba São Paulo E Alexandre Vieira Um grande abraço Meus amigos Fico muito feliz Se vocês estejam gostando Dos vídeos Muito obrigada Mesmo de coração Só lembrando pessoal Que os anúncios Que eu trago aqui Não são de responsabilidade minha São anúncios da OLX Ok E deixe nos comentários Que tipo de caminhonete Vocês querem que eu esteja trazendo E que Deus abençoe A todos vocês E até o próximo vídeo Então pessoal Eu vou estar mostrando Aqui para vocês Como entrar em contato Com o dono do caminhão Nós vamos vir aqui embaixo Entrar nas descrições Do vídeo Aqui embaixo Vai estar o link De como vocês acessarem Como vocês acessarem O anúncio Então ali Como nós podemos ver Na imagem No meio da imagem Do caminhão Está o número 3 Então nós vamos vir aqui No link E apertar no número 3 Então daí O link vai nos caminhar Para o anúncio Do OLX Aqui como vocês podem ver Ele mostra a descrição Um ano A categoria A quilometragem De combustível Da onde o caminhão Está sendo vendido Então nós vamos pegar E entrar No chat Vamos entrar no chat A gente pode mandar Aqui para o dono Uma mensagem Para entrar em contato E se você Não está logado Aqui no caso O meu já está logado No OLX Mas se você Não está logado No OLX Você vai entrar Ou com o seu e-mail Ou com o seu Facebook Vai fazer o cadastro E aí vai dar Para vocês mandarem mensagens E aí vai dar